As amigas já fez a pose, já olhou pro flash Cause com as bebê da internet Sábado já tá de noite, vou sair pro jet Vou ver qual que eu vou levar pro flash Vai fazendo a pose, olhando pro flash Que eu vou te gravar, você lá no match Match vai, vai, vai fazendo a pose Olhando pro flash, que eu vou te gravar Você lá no match, match vai, vai, vai fazendo a pose Olhando pro flash, que eu vou te gravar Você lá no match, match vai, vai, vai fazendo a pose Olhando pro flash, que eu vou te gravar Você lá no match, match Parararararara 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 Pararararara Or FB São Paulo Solto bem pra ela e balançar As amigas já fez a pose, já olhou pro flash Cause com as bebê da internet, sábado já tá de noite Vou sair pro jet, vou ver qual que eu vou levar pro flash Vai fazendo a pose, olhando pro flash Que eu vou te gravar, você lá no match Vai fazendo a pose, olhando pro flash Que eu vou te gravar, você lá no match Vai fazendo a pose, olhando pro flash Que eu vou te gravar, você lá no match Vai fazendo a pose, olhando pro flash Que eu vou te gravar, você lá no match Pararararararararararararara O outro Pedro Só troca elas balançar Pararararararararararararararararararararararararararararararararararara Canto bater ele que é bloqueio Só troca elas balançar E aí, Legenda Funk, original!